Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente não quer incomodar, eu sei que o momento é difícil, é que o nosso filho desapareceu e a gente não sabe mais o que fazer. Ele esfregou o contra-cheque dele de professor no rosto do meu menino, de 10 anos. Então imagina, uma criança dessa vai crescer o que? Revoltada. Então pra ele, eu quero cana, que ele vá pro Chilindró. É isso que eu quero. O que é isso, seu José? Oi? É sempre assim, eles vêm derrubando tudo que vem pela frente. É um tal de obra aqui, obra ali, desse jeito que me faz o pato. É a natureza. Opa! Trouxe a grana? Trouxe. Beleza. Tá, 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 tá. Tá bom. Do jeito que eu gosto, hein, curtinho. Eu acho que a gente não precisa se ver mais também. Vai parar. Logo agora, você vai se ver toda semana. Eu acho que não. Calma. Calma. Você vai levar os doidos pra cruzar? Não. Vai ser pra castrar mesmo. O quê? Castrar não, sai fora. Castrar! Vem tu mais, ela só fala de você. Ela ouve seus riscos todo dia, 24 horas por dia. Não fiz nada. Assassino de merda. Não fiz nada. Não fiz nada. Vou te matar, sapato. Nada, nada. Cala a boca, apaga a puta. Vianga. Não desliga agora. Não desliga, não. Peraí. Eu quero que você bosta. Como é que você bosta? Ojo da p***. No final, no final da p***. Mais um. Ojo da p***. Tupi, salva. Oi, tudo bem? TAP? Pode falar. Preciso de ajuda no G3 para transporte de um cadeirante. Copiou? G3, transporte de um cadeirante. Obrigado, meu. Muito obrigado. Fortunato Botton Neto é acusado formalmente pelos homicídios de sete homens. Mas devido a seus distúrbios mentais, recebe uma pena reduzida de oito anos de prisão. Amanda, a gente precisa descobrir aqui quantos embriões você quer colocar na sua mãe. No seu caso, nós temos três embriões que podemos colocar na dona Delma. Lembrando que um embrião pode virar dois, dois podem virar quatro e assim por diante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto